E aí pessoal, voltamos aqui com a última parte finalizadora com um bônus super especial né Aqui, além de você jogar o modo memórias né, que é o principal do jogo Você vem aqui, modo subsistência Que aqui, deixa eu ver isso aqui Ah não Isso aqui eu não posso jogar, isso aqui acho que é só online né Sobrevivência, classificação Personalização Aqui você pode escolher o seu personagem Essa música é a ajuda a Zora Você pode escolher Vamos ver aqui, Ghoul, investigador Dá pra dar zoom, não dá pra dar zoom Kinks, investigador ou Ghoul né Lembrando que Kinks é o humano fundido com as malignidades do Ghoul Você escolhe o seu personagem que você quer Principal, que é isto? Rinkaku, você pode escolher o tipo de Kagone Rinkaku é a do Kaneki né Que maléfica Koukaku é a do braço Olha, sabe hein Maligno isso aqui O Kaku é a asilha Asilhas das horas Supremas E a Bikaku que é o rabo Olha, mutante E permutante Tem várias aqui pra habilitar que eu não habilitei Vou escolher X me ver Não gosta Tem uma Kagone secundária que não dá pra escolher Não está habilitado Habilidades Esquisto aqui, meu Deus Aqui você vai fazendo altos upgrades Que você quiser Né Aqui Todos aqueles Aquelas negócios que nós ganha durante as batalhas É isso aqui É tudo pra você usar Pra fazer itens Pra você Ir usando Sabe Tipo Para fabricar itens Mais ou menos assim Aparência Aqui você escolhe Escolhe o estilo né Ela escolheu a garotinha E sabe Ela escolheu a voz Não muda muito não, né A voz tipo do Do Shirazzo Vou escolher essa Deixa eu ver Cabelo Sabe Cabelinho das horas Olha Muito das horas aqui também Olha É grande atrás É grande Vários estilos Pra você ir habilitando Escolhe isso aqui Que eu achei mais das horas Dá pra escolher a cor Mas é lógico que eu vou escolher branco Porque eu amo branco Trouxa Dá pra usar máscara Tem várias pra você habilitar Olha Uma máscara tradicional Japa Máscara do cão De Miozoyo Das horas Esse aqui também Igual da Hinami Esse aqui é a máscara da Hinami Vou escolher isso em máscara Porque eu sou muito lindo Olha Vários estilos de roupinhas Altas saias voadeiras Isso aqui é das horas, né Mas atrapalha muito pra correr Então isso aqui é melhor Pés do Ayato Dá pra escolher a cor da roupa Vou deixar azul mesmo Só pra não demorar muito Deixa eu ver Habilidades Já foi, né Só isso Multijogador Olha só Tá pra jogar de dois Dificuldade normal Olha só Aqui dá pra aumentar a dificuldade Deixa assim mesmo Fases com dirigir Árvore de Alguiri Cóclea Só tem esses dois Por enquanto Vou jogar na cóclea pra ver Materiais Dá pra escolher os seus parceiros Olha só Dá pra escolher o Nishiki Cadê o Kaneki? Ó o Shu Ó a máscara do Shu Que dá hora É metade de uma lua Nishio Senpai A Toka-chan Não dá pra escolher o Kaneki Filha de piranha Tem várias pra ser habilita Olha Caras Dá pra escolher esses daqui Só Não dá Só o Nishio Colega dois Toka Não dá também Ah já tá o Kaneki já Shu Não Escolheu o Kaneki Colega três É esses daí? Um Dois Três Não tô nem sabendo o que eu tô fazendo Dá pra escolher o Kaneki Oxi Que loucura Acho que é isso Equipamentos Ver regras Materiais Iniciar o jogo Cocoriadei Cocoriadei Estamos na Cocoria Resgate os prisioneiros Veja meu esquadrão Como ele é lindo Kaneki está aqui Juntamente com o Touka Máscara dele é assim Muito das horas Essa roupa Não é Kaneki É Touka Muito das horas Esse personagem Muito lindo Eu se queimo tanto E agora veja Como eu estou lindo também Vamos ver minhas técnicas quais é O que é isso menino? Tá loucão? Olha isso aqui é diferente Quero ver um especial Supremo Estufinho E aí você vai fazer notas Missão secundária Olha Que coisa bonita Eu não sei o que que isso habilita Mas provavelmente habilita Vários cabelos diferentes Vocês viram lá que tem vários Tipos de cabelo pra liberar Habilita vários personagens também Pra você Jogar aqui Porque tem vários personagens Que também está bloqueado E Também libera itens Pra você Fazer upgrades Do seu personagem Essas são as liberações secretas Que liberam Jogar só um pouquinho aqui Não me spank Maldito Não dá pra escolher o nome do personagem Isso que eu estava reparando agora Tufinho Gás maligno Lembra? Uma vagabundona investigativa Você está aqui metendo gás Né? Esse vagabundo Sinto cancelamento Tufinho A mão chegou Puta que pariu Ai meu Deus Caralho Caralho Maldito Está aqui em cima já Não irá massacrar o Kanek Meu Deus Voei de parede na nuca Especial Falhou especial Caralho Invoquei o satanás na hora Tá porra O demônio surgiu aqui Então eu também tenho Esse de modo maligno Olha isso aqui Maligno O demônio do cão Encapeitação total Vem os seus boi Tá porra O que está a gente gritando aqui? Acho que sou eu que estou gritando Com a minha malignidade toda Satanás puro Tá porra Coisa da Zora Morra maldito Tem que desligar o gás Então é isso pessoal Vamos voltar lá no começo agora Pra ver se tem mais alguma coisa Misteriosa Bônus Derrote 60 mais inimigos Concluiu Concluiu 25 minutos Derrotou o Gu Haru Olha só Este modo eu não irei jogar Esse modo coleção aqui Que misterioso Personagens Ó quem já está habilitado Todo mundo ali né A Hinami quando ele é novinha A mãe da Hinami Shu Da Zora Akira Arima Yoshitoki O Ashu Esse cara é muito da Zora também Olha só Diretor da CCG Olha só Ele é comandado pela família O Ashu Há várias gerações É um dos membros mais queridos da família E foi chefe do Marude Na época que ele era jovem Né No início da carreira Eles eram amigos né Nome dele era Apelido de Chika Seu pai é o Tsuna Yoshi O Ashu Presidente da CCG Que já derrotou Vários Guus SSS O Klan mais alto né Rank mais alto de Gu Houdin Muito misterioso também Mogan Vários personagens que não aparecem né Esse aqui apareceu Do cabelinho lá O Takizawa aí ó Quando ele era humano Eto Ela tinha esse Essa disfarce aí né A coruja lá Tatara Outro muito maligno Chate O Yamori Yakumo Omori Yamori é o apelido dele né O Jason maligno que Massacrou Kaneki Onaki Kurona e Nashiro Duas irmãs gêmeas que Viraram o Gu né Porque o velho fez Altas experiências Doutor Kanon Fizeram experiências com elas Donato Pórpora Muito maléfico Ele era diretor de um orfanato Onde o Amon morava né E ele também é um Gu Ele tá preso na cóclea Yomuchu da Toka Isso aqui é o fazedor de máscaras Itori Outra menina lá Que tem um bar Hide Que eu amo muito Amiga da Yoriko Amiga da Toka Ela se casa com o investigador Só que como ela sabia Que a Toka Como ela não sabia Ela não sabia né Ela não sabia que a Toka era Gu Mas elas eram Muita amiga né Aí O CCG foi atrás dela Alegando que ela sabia disso E tem uma lei Que se os humanos Tá protegendo um Gu Eles vão presos né E ela é presa também Fica presa lá por um tempo A Kimi né Namorada do Nishio O Kina Essa aí É a mãe da Eto Né Só que morreu Amiga anos atrás A Hori Que é amiga do Shou Menina muito fotógrafa Muito suprema Kaneki Kaneki Uri Shirazza Meu Deus do céu Mutsuki Muito maléfica Saiko Akira Amon Versão maligna Suzuya Juzo Washu Esse Washu tem um mistério Muito maligno Porque ele Ele gosta de homem Isso mesmo E Ele gosta sabe de quem Ele gosta justamente do Uri Isto mesmo Ele casou Só pra poder manter Uma imagem né Porque ele é Investigador Supremo E ele de uma família tradicional Então ele Foi feito um casamento Arranjado e tals Só que ele não gosta da mulher dele Ele gosta do Uri Né No manga mostra isso Né E No anime não mostra Isso Olha só Então ele mantém as aparências Só pra Fingir Que ele é uma pessoa Assim Normal né Considerado o que a sociedade Quer Muito triste isso Arima Hirako Eu gosto dele Kuramoto Ito Esse é o filho do Kuroiba Aquele véio lá Né O véio que tava usando a armadura Arata Esse aqui que vai casar com a Yoriko Odeio essa menina Muito vagabunda Filha da puta Chupetuda Chu Akanae Ela era assim Muito bonita né Muito triste também Noro Noro não fala Ele é muito Satanás puro Muito misterioso Touka Ele era totalmente viciado Namutsuki Totalmente viciado nela Ele massacra Ele leva pro esconderijo dela e tudo Esconderijo dele né Numa ilha Esbagaça ela inteira Arranca os braços Arranca os pés Tudo Só que aí Ela mata ele muito malignamente E essa é a história maligna dele Eu tô falando só um pouquinho aqui Koruja Takizawa Essa é que eu falei Que é a Big Madame Que massacrou o Juso né Que torturou muito ele Quando ele era criança Magabunda Ela tem um rabão ali ó Quebra nozes Ó a roupinha da safada Ela usa uma venda nos olhos tá Só pra quem não ficou muito claro aí Mas é uma venda no olho só Esse é maligno Shikikijima Muito infernal Ele lutou tanto na vida dele Ele é investigador né Que olha como ficou a aparência dele Totalmente esbagaçada véia Furuta Fila da puta Doutor Kano Fila de uma vagabunda Não vou contar o que acontece O destino dele né Pra vocês ficarem curiosos E pesquisarem aí Só que assistiu E leu E já sabe né Sen Takatsuki Aito né Kurujinha De novo menina Aqui é o Kani Que depois que ele Recupera as memórias né Muito das horas Hinami Arima Furuta Eles vão mudando né Hayato Touka Yomo Ai Eu rio Não lembro se mostra Aqui o rosto dele Nesse jogo aqui Merda Mas é isso A Corona Depois que ela Ficou muito maligna né Ela acaba absorvendo a Nashiro Porque Não tem salvação né Aí ela absorve Porque ela é afetada né Tem uma luta dela com Com o Juzo Que ele massacra ela E aí ela acaba Incorporando a irmã E aí fica as duas Em um corpo só Aí ó Nashiro Muito maligna Yusuhi-san Corona Nashiro Doutor Doutor Kano Filadona Vagabunda Que eu te odeio tanto Você fez o Kaneki Sofrer muito Você maldito Takizawa Amon Akira Urie Saiko Mutsuki Maligna Kori De novo Irize Ficou muito bonita Kamishiro Irize Nome dela é da Zora Kimi De novo Omarude Que era amigo lá Do aquele outro cara lá né Que eu falei Eu gosto muito dele Apesar de ele ser muito ranzinza Eu já falei isso né Em alguma parte lá Mas eu gosto muito dele Donato De novo A Roma Vagabunda Essa maldita Que começa a trabalhar Nanteico né Fingindo que era Uma garantia normal Mas é uma vagabunda Muito maligna Que fica do lado dos Gull também Prostitutinha Kaneki E é isso aí pessoal Aqui os termos As palavras que é usado No anime né Vamos ver se habilita em tudo Tem coisa para se habilitar Tapa olho O apelido do Kaneki Várias coisinhas né Vou mostrando assim Só para vocês verem As cenas dos anime Que é muito bonito Ai é isso aí A família diz que é, mano E vão pausando aí pra ler, né Eu sei que as letrinhas pequenas, mas se vocês der pausa, acho que vocês conseguem ler Família Waxu Jardim Maligno Deus da Morte Sombrio O livro muito misterioso da... Esse aqui foi o último livro que a Takatsuki lançou E nesse livro ela tava revelando sobre a organização, né A CCG Que estava compactuando com... Com os Gu, né Falando que tem lá autos de infiltração de Gu na CCG E revelando autos mistérios Só que ela escrevia isso, tipo... Com significado duplo, né Ela escreve tipo uma coisa, mas querendo significar outra coisa Muito maligno Foi o último livro que ela escreveu antes de se considerar a Gu lá na entrevista publicamente E é isto A ilha Arushima E nessa ilha que tal esconderijo do torso Vários investigadores, os palhaços Mutsuki como líder dos Ogai Aqui é a cidade subterrânea que eles passam a morar, mas não dá pra ver nada Veneno do dragão Isso mesmo Aí é a Psycho, né Contaminada Não mostrou, mas também a irmã do Shirazu também, hein Ficou curada, né Irmã do Shirazu fica curada também Eu acho que eu fiz coisas diferentes, hein Estou me lembrado de ter visto isso Ou será que não? Acho que eu vi no anime, né Que assisti o anime recentemente, dublado E aí eu tô confundindo com o jogo Mas é isso Só pra vocês saberem Tanto a Psycho, quanto a irmã do Shirazu Fica curado da toxina A segunda temporada é escrita assim, ó Tokyo Ghoul, raiz de A Tá escrito ali, ó Tá vendo? Essa é a segunda temporada Se chama assim Várias ceninhas dos anime Tem coisa para se habilitar também Tokyo Ghoul, R.E. é dividido em duas partes As máscaras deles Que não mostram no jogo Ó os vermes saindo do noro Nojento esse cara aí Ai, não Triste E tô muito maligna Olha só Furuta quando assumiu todo o trono E liberou o Zogai pra matar geral Casamento do Kaneki e da Toca Eles fazem uma festinha lá embaixo da terra Muitos bonitos esses personagens Eu amo muito Aqui quando eles descem lá no dragão No núcleo E é isso Esses são os bonuzinhos, pessoal Não é muita coisa, né Mas é isso aí Só que temos Infelizmente Tem isso aqui também, ó A coleção Tem outras coisas aqui, não tem? Termos, história Tinha outra coisa aqui Deixa eu só analisar aqui Triunfos Isso que eu não mostrei Eu não sei que bosta é essa Recompensas Recompensas Esconderijo de árvore de Alguiri Shopping Área de modo Ah Ah, área do modo campanha Será que isso aqui libera Concluída? Será que isso aqui libera cenário Pra seguir jogando mais? Eu não sei que porra Que merda é essa aqui Que tá faltando aqui Tá quebrado, tá vendo? Cada um tem um desenho diferente Ah, isso aqui eu conclui os três Cabelo tipo D Não faço ideia que porra é essa, pessoal Mas é uns negócios que você tem que liberar aí, né? Falta um monte pra liberar Então, muito obrigado por terem assistido Espero que tenham gostado Né? Quem é fã do anime Quem é fã do mangá Vale a pena jogar Né? Mas é aquele que eu falei, né? É muito resumido Né? Então É divertido, né? É das horinhas Pra quem é fã vai gostar Só que vai querer mais Com certeza, né? Então Muito obrigado por terem assistido Espero que tenham gostado Voltamos com a nossa programação normal Próximo jogo Seguiremos com Disaster Report 1 Arigato Mitekurete Arigato E é isso aí Um abraço pra todo mundo Fui embora e chega aí Tchau